Olha, e também o governo começa a pagar a partir de 15 de fevereiro o PIS-PASEP, calendário 2023, ano base 2021. Quem tem os detalhes da informação é a Beatriz Manfredini. Beatriz, como a pessoa faz para saber, o contribuinte pode consultar se tem direito ao abono e também a data em que receberá, no caso positivo, o benefício, hein, Beatriz? Olha, Adriana, dá para consultar o calendário direitinho no site do governo federal. Mas a gente já adianta que quem recebe hoje, dia 15 de fevereiro, são aquelas pessoas nascidas em janeiro e também em fevereiro, ou que tem o dígito final da inscrição zero. Isso porque os pagamentos, eles são realizados de forma diferente. É sempre escalonado, mas quando a gente fala do pagamento do PIS, aí ele é feito de acordo com o mês de aniversário desse trabalhador, e quando a gente fala do PASEP, é de acordo com o número final ali do dígito da inscrição. Portanto, hoje, quem recebe, vamos falar de novo, são as pessoas nascidas em janeiro e em fevereiro, ou que tem o dígito final zero. Depois, os pagamentos vão seguindo até o fim do ano de forma escalonada. Então, no dia 15 de março, agora daqui a um mês, tem outro pagamento, e assim sucessivamente dá para consultar todo o calendário no site do governo federal. De acordo com o governo, agora em 2023, em que os pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP são do ano base de 2021, são cerca de 23 milhões de trabalhadores que vão receber cerca de 24 bilhões de reais ao todo. Esse dinheiro, ele pode chegar para esse trabalhador de duas formas. Se ele tem uma conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal, o dinheiro cai automaticamente na data estipulada no calendário. Se ele não tem conta na Caixa, aí esse valor vai para a poupança digital social da Caixa. E a partir dessa conta digital, esse trabalhador pode fazer o que bem entender com o dinheiro. Dá para fazer transferência, dá para pagar a conta diretamente, dá para sacar. Então, aí o trabalhador pode escolher o que é melhor para ele. É interessante a gente dizer que quem recebe, quem tem direito ao abono salarial do PIS-PASEP são pessoas que estavam inscritas há pelo menos cinco anos no programa e também que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de 2021. Além disso, também tem que ter remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Então, os pagamentos começam hoje, vão até o dia 28 de dezembro. A pessoa também pode sacar até esse dia 28 de dezembro. E se alguém não receber até essa data, precisa entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego e informar, então, o não recebimento. Perfeito. E é um dinheiro extra que ajuda o correntista que tem o direito. Valeu, Beatriz.